Sou filho do interior, do grande estado mineiro Foi um herói sem medalha na profissão de carreiro Puxando o tora do mato, com doze boi fantaneiro Eu ajudei a desbravar nosso sertão brasileiro Sem vaidade eu confesso, do nosso imenso progresso Eu fui um dos pioneiros Vejam bem como o destino muda a vida de um homem Uma doença malvada minha boiada consome Só fico um boi mestizo que chamava no risome Por ser preto igual carvão, foi que eu lhe pus esse nome E pouco tempo depois, eu vendi aquele boi Procírio não passa fome Aborrecido com a sorte, dali resolvi mudar E numa cidade grande com a família fui morar Por eu ser analfabeto, tive que me sujeitar Trabalhar no matador, pro meu pão poder ganhar Como eu era um moço forte, muque avançado de corte Pros companheiros sem grau Vejam bem a nossa vida, como muda de repente Eu que às vezes chorava quando um boi ficava doente Ali eu era obrigado matar a reis inocente Até que um dia o destino me transformou novamente O boi da cor de carvão Pra morrer na minha mão Estava na minha frente Quando eu vi meu boi carreio Não contive a emoção Meus olhos encheram d'água Meu pranto caiu no chão O boi me reconheceu E lambeu a minha mão Sem poder salvar a vida Do meu boi de estimação Pedi a conta e fui embora Desisti na mesma hora Dessa ingrata profissão